Manda abrir aí Não se esqueça de mim Por favor diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Prontinha pra mim Quero você Quero você Quero você Prontinha pra mim Vem assim ó Alô, chão de gostosinho É show Que um abraço pra todos vocês hein Alô, Jamil Salixão Meu amor Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você 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 Todinha pra mim Assim ó Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Assim ó Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Oh Essa é a sua língua da rocha É lembrando os velhos tempos É isso aí Tá achando gostosinho Meu amor Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Tinha pra mim Quero você Quero você ander